Aposto que já pegou isso, era só o que faltava. Então faz você mesma. Tá. Agora, vamos. Obrigada. E Valéria, como está? Bem, considerando... Considerando o quê? Que está triste. Eu pensava que com o sucesso que está tendo na peça, ela estaria feliz. O sucesso não é tudo. Pelo menos não para Valéria. Bom, tudo depende do que chamamos de sucesso. É uma palavra muito vaga, não acha? O sucesso de uns é o fracasso de outros. Por exemplo, ela é feliz no seu casamento? Em outras palavras, quer saber quais são suas possibilidades com a Valéria? Bem, eu gostaria de ser amigo dela. É, imagino que você gostaria. A Valéria adora representar, é sua vida. Mas o marido não a apoia, é muito ciumento. Muito ciumento. Atualmente estão com problemas. Separados? Tecnicamente, sim. Para começar, não se vêem. Mas é mais que uma separação física. Estão tendo brigas sérias. Eu me dediquei ao trabalho. Recusei uns bons partidos para me casar. A verdade é que o homem dos meus sonhos não está, digamos, disponível. E como vai o trabalho? Não muda de assunto agora que está ficando interessante. O que você acha, Antônio? Bem, enquanto você estiver contente... Sou uma solteirona feliz e não vão pensar outra coisa. E francamente, me caso quando quiser. O caso é que não quero me casar com um qualquer. Ah, não? Bom, quanto menos esperar... Ah, isso eu espero sinceramente. E sou uma mulher muito paciente. Como uma mulher tão bela e tão talentosa não conta com o apoio do seu marido? Ah, se fosse a minha mulher... Deixaria ela fazer uma turnê teatral? Você, um homem de ideias antigas? Desculpa, mas não acredito. Por isso eu não me casei e nem penso em me casar. Os homens são muito egoístos. Nem todos. Bom, deve ter exceções. Mas o marido da Valéria não é uma delas. E ela perde toda a perspectiva da sua vida... Enquanto pensa nos problemas do seu casamento complicado. Isso responde a sua pergunta? Um pouco. E se serve para alguma coisa... Ele pode estar a mil quilômetros da Valéria... Mas ela age sempre como se o Antônio estivesse à distância de um beijo. Talvez devesse pensar em outras pessoas. E ele age assim? Porque os homens ciumentos às vezes são os mais infiéis. Ele não tem por aí alguma... Fragilidade, digamos? Ai, Adolfo, que horror. Não tem vergonha de perguntar tantas coisas indiscretas? Olha, que eu saiba a única fragilidade do Antônio é a Valéria. Mas não tenho o que te dizer como são vocês homens, não é? Como vocês, as mulheres. E o trabalho, Norma? Como está a concorrência? Ai, horrível. A verdade é que eu vim te parabenizar. Ai, eu fico tão feliz vendo você casar. Depois de tudo que passou, você merece. Obrigado, obrigado. Senta aí, senta. Ah, conta comigo para o casamento, hein? Você vai, não é, Antônio? Ah, por sinal, como vai a sua mulher? Soube que ela está atuando de novo? É, é isso. Hum, deve ter sido uma turnê bem longa, não? Como faz para aguentar tanto tempo sem... A sua mulher? Eu... não sei. Mas ela vai ao casamento, não? É, eu espero que sim. Ai, que pena. E eu procurando uma companhia. Ah, não, amor. Um pouquinho aqui. Ah, vamos. Tem que dar um duro danado para ficar bom. Ai, Subi, isso é muito divertido. Olha, capitão. Shhh, silêncio, que eu estou tentando me concentrar. Para quê? Para pintar. Sabia que tem gente que ficou famosa por pintar parede? De verdade? Não me desconcentra, senão vai sair tudo ruim no mural. Anda, continua pintando. Estou cansada. A diretora Aranha não me deixou em paz a tarde toda. Quer ser famosa ou não? Quero. Então vai pintar. Eu posso pintar com a rolinha? Isso se chama rolinho. Tá bom, pode pintar. Mas anda, hein? Tem que dar um duro. Isso é divertido, Bruno. É? Imagina só a gente no jornal por pintar isso. O que é isso? Estou aplicando umas soelhadas. Ficou legal, né? Boa técnica. Boa técnica. Boa técnica. Eu acho que você está errada, Mônica. Meu interesse por Valéria é sentimental, claro. Mas eu tenho as melhores intenções. Uhum. Além disso, eu gostaria de contratar vocês para uma apresentação beneficente. É sério? Sabe quanto isso custa? Mas é claro que eu estou falando sério. E quanto ao custo, o dinheiro para mim não é problema. Isso é muito bom. Há algum inconveniente? Não, não. Nenhum problema. Não tenho que falar com ninguém? Não, imagina. Eu sou a produtora. Eu digo o que se faz e o que não. Se me interessa. Só tenho que falar com os agentes, mas podemos resolver. Onde quer a apresentação? Podia ser nessa cidade? Claro. É negócio e é também excelente publicidade. Você é uma mulher de negócios. Nunca fechei um negócio com uma empresária de teatro tão linda. Obrigada. Negócio fechado? Fechado. Saúde? Saúde. Você, quem sabe, depois não disse que não avisei. Pablo e eu vamos nos casar. E nada do que diga ou faça vai poder impedir. Entendeu, Ursula? Ainda não ficou claro que eu amo a Ana e vou me casar com ela? Não. Ainda não ficou claro. E se, por um azar do destino e que Deus não permita, Ana e eu chegarmos a terminar? Você, Ursula, seria a última mulher sobre a face da terra com quem eu teria algum tipo de relação. Me dá muito a pena ser assim tão direto. Não é meu estilo, Ursula, e você sabe. Mas eu quero que você tome consciência de que já causou muita dor. E não é de agora e nem de ontem. É de sempre. Pablo! Eu até cheguei a pensar que tinha mudado. Mas agora já está mais do que claro que continua a mesma Ursula. Por isso sou assim tão sincero. Para que você entenda de uma vez e para sempre. Entre nós nunca vai existir nada. Nunca! Ninguém vai impedir essa união? Isso veremos. Meu presente de casamento vai ser fazer que esse momento seja inesquecível. Ficou super maneiríssimo. Somos dois artistas. Eu também, né, Bruno? Acha que vamos ser famosos? Claro! Quando? Não sei. Bom, como meu pai explicou, demora muito. Muito? Eu acho que sim, porque tem muita gente que pinta. Ah, é. Tem muita parede por aí para a gente pintar. Eu não tenho pressa. Posso esperar para ser famoso. Eu não me importo. Tomara que a T.T. goste do seu quarto. Mas é mais importante ser famoso. Agora vamos para o quarto da T.T. Vem. Cais as broxas. Vem. Tem que dar um duro. Rápido. Me ajuda. Vem cá. Não, esse aí não. Alô? Como vai? Bem, e você? Esperando você aparecer. Quando você iria me ligar? Espera, espera, espera. Isso não são maneiras de falar. Eu falo assim com você? Então não faça aos outros o que não quer que façam com você. Eu estou chegando do trabalho. Eu estou cansado. Tudo que eu não quero é alguém falando assim. Me desculpa. Foi mal. Está chateado? Não, mas ouvir essas coisas chateia qualquer um. Acontece, amor, que eu preciso te ver. Vem aqui em casa. Ah, não posso. Eu estou muito ocupado. E ainda trouxe trabalho para casa. Mas eu preciso. Preciso esclarecer o que houve ontem. Olha, Cláudia. Já falamos disso ontem. Eu te quero e te amo. E tem todo o meu apoio. O que é isso, Rogério? Por que está falando assim? Estou dizendo que te amo. Isso chateia? Tá. Tá, eu não quero brigar. Eu só quero falar com você. O Jotá está pronto, Rogério. Quem está falando? É a minha. É a empregada. É que tem umas pessoas me procurando. Eu te ligo amanhã. Olha, um beijinho. Tchau. Por favor, Rogério, espera. Eu preciso... Estava falando com quem? Era do açougue. Eu não fui pagar a carne. Você não me deu dinheiro. Eu já tinha avisado. Tudo tem que ser pago por mim, não é? Você não pode pagar essa porcaria. Não vê que eu estou pressionado? Eu não tenho dinheiro. É. Tudo tem que ficar por minha conta. Ai, tá bem. Resmongão, o jantar já está pronto. Vem. Vem. Já vou. Não vê que eu estou ocupado? Tá, tá. Que humor. Ah, mas que chatice. Eu sou uma boba. Sou uma boba. Felicidades outra vez. Nos vemos lá. Obrigado. Eu vou comprar um vestido espetacular. Não é todo dia que meu amigo Pablo Dias se casa. Não, nem todos os dias. E mais. Vai ser a única vez que eu vou me casar. Ah, não resta dúvida que a Ana teve muita sorte. Por que os melhores homens sempre estão amarrados? Te desejo melhor. Eu te agradeço muito. Tchau, Tony. Tchau. Nós vemos. Não vai faltar, hein? Não. Que barra. Ela é terrível. Quase te engole, Antônio. Se eu não estivesse aqui, nossa. Eu confesso que... Ainda me deixa nervoso. Mas como não se continua te paquerando como antes? Esse não é o melhor momento para vê-la. Contudo, o que tem passado com a Valéria. Mas cuidado, hein? Não vai se confundir. Não, claro que não. Antônio, se eu soubesse, não teria convidado, tá? E tem mais. Eu acho que vou arrumar um jeito de desconvidar, porque eu não quero te colocar em... Não, não, não. Por favor, Pablo, calma. É seu casamento, não meu. Essa mulher me deixa nervoso, claro. E a qualquer um. Isso é uma coisa. E outra coisa é me prestar uma situação dessa. Eu amo a minha mulher. E mesmo com problema, jamais a trairia. Ai, amigo. Sinto muito por tudo que você está passando. Eu também. Tem certeza que não quer? Eu não quero criar clima entre você e a Valéria. Não, não, não. Valéria sabe perfeitamente quem é a Norma. Deixa assim. Então você gostou. O medo é para os bobos, não é? Tem medo. Eu não tenho medo. Não diga. Se até tapava os olhos. Bom, é que eles também colocam as cenas muito fortes, né? E qualquer um fica com um pouquinho de medo. Ah, não me diga que você não sentiu. Ah, não. Aquele monstro estava superfalso. Que falso aonde? Ele era assustador. Você quase se meteu embaixo da cadeira. Bom, isso foi porque eu estava procurando um botão que caiu. Cadê? O botão. Mas eu não encontrei. Ah, e de onde ele caiu? Olha, pois eu não vou te dizer de onde ele caiu. Você vem discreta, mas respeito. Respeito, respeito. Agora começou com respeito, não? Só para não aceitar que é um grande medroso. Ah, meu Deus. Que medo. O que? O que? O que? O que? O que é? Ah, gracinha. Cláudia. Cláudia. Sou eu, Ana. Está aí? Cláudia, abre a porta. O que você quer? O que houve, Cláudia? Abre, por favor. Não tenho nada. Eu estou cansada. Dá um tempo. Cláudia, eu quero te mostrar umas coisas que eu comprei para o casamento. Abre. Já vou. O que foi, Cláudia? Nada. Nada. Era que eu... O que que foi? Cláudia. Cláudia, o que que foi? Por favor, me diz. Ah, não. Oi, pessoal. Preciso falar com vocês. Não, não acho. Quero informar que recebemos uma proposta para uma apresentação para as crianças carentes da cidade. Ah, que bom. Excelente. E conhecendo vocês como eu conheço, tomei a liberdade de aceitar, tá legal? Claro, é perfeito. Estou encantada. Bom, depois eu aviso sobre os detalhes. Isso era tudo. Tchau. Descanse. Vamos. Tchau. Tchauzinho. Vamos. Descanse. Tchau, até logo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Valéria. O que foi? Acho importante você saber quem está nos contratando. Quem? Adolfo Serrano. O que? Seu Antônio, já compramos a tinta que pediu para o Bruno. Tinta? Que tinta? Que eu saiba, eu não pedi nenhuma tinta. Umas latas de tinta e umas brochas. Bruno me disse que o senhor tinha dado o dinheiro. Heitor, eu não tenho a mínima ideia do que está falando. Ele disse para que era a tinta? Não. Só que o senhor tinha pedido. Onde está o Bruno? Que amores com Adolfo Serrano? Como falou com ele? Foi por telefone. Disse que precisava me ver e nos encontramos. Te incomoda? Não, não. Não sei. Acho que não tem por que me incomodar. Ah, não achei nada demais fazer uma apresentação beneficente. O homem é generoso e para nós era um bom negócio e também boa publicidade. Então quem está fazendo benefício social é ele e não nós. Isso não importa. Nós estamos participando de algo que ajuda as pessoas. Tá bom, eu não digo mais nada. Mas, fica calma. Olha, não duvido nada que seja só para continuar te vendo. Eu não sou tão ingênua assim. Mas vale a pena, não acha? Eu não sei. Ninguém precisa saber que Adolfo Serrano é louco por você. Achei que tinha deixado bem claro que a mim ele não interessa. Ah, então esse cara é bem insistente, né? Pois eu também sou. Espera aí. Já entendi. Falaram de mim, não foi? Não. É só um pouquinho. Nada fora do normal. Resolveram minha vida. Ele perguntou sobre mim e sobre Antônio. Eu sou parte do trato que vocês fizeram. Se precisar que compre alguma coisa para mim, eu aviso e te dou o dinheiro. É que o Bruno me pediu tão sério e me convenceu. Tem certeza que não está no quarto? Sim, senhor. Boa noite, seu Antônio. O senhor está sabendo dessa história de tintas que o Bruno mandou comprar? Umas tintas? Não, seu Antônio. Eu não tenho nem ideia. Onde está o Bruno? Eu não sei. Eu saí um pouco e... Não está fazendo os deveres? Não, não está. E tem sob o seu poder uma brocha, tinta e tudo o que é necessário para fazer alguma barbaridade. Eu quero saber onde ele se meteu agora. Preciso saber onde ele está. Sim, senhor. Eu vou procurar por ele. Encontre ele imediatamente, por favor. Sim, senhor. E você? Anda! Acompanhe o refúgio e vai procurar por aí? Está bem, senhor. Anda logo! Pintura. Essa não. Maria Belen! Onde você está, minha vida? Surpresa! Super surpresa! Acompanhe o refúgio e vai procurar por aí? Como pode caber em teu corpo um coração tão grande? Um coração tão grande? Como pode traer dentro de ti um torbellino de amor? Como pode uma chispa pra voar todo um incêndio? Um, bello ángel que te enfrentas, com a força de um volcão. Maria Belen, Maria Belen, fuiste elegida para ser fiel. Maria Belen, a guerrida pequena gigante. Acompanhe o refúgio e vai procurar por aí?